Aí, tá valendo E aí, a tainha, gente E aí, vamos lá Bastante peixe E mais aqui Tá cheio aí Tem um peixinho bom na rede pra nós aí Aqui Aqui, olha aqui Mas eu boto um atisado lá pro Aí, ó Vai, tira umas toneladas aí, camarada Aí É só botar no Instagram, né No YouTube Olha aí, como é que tá aí Dentro aí, na embarcação, hein Deixa Só botar lá